Essa aqui é a tinta que eu comprei, é uma Souvenil Gesso Dreadal. Aqui na embalagem diz que eu diluir ela em 40%. Você vai morrer. Eu vou diluir aqui uma quantidade que creio eu não seja tão grande como a diluição de 40% a 60%. A tinta é bem pastosa, vou utilizar um copo descartado para poder fazer uma edição. Vou colocar aqui algo em torno de dois copinhos desse. Se der é porque, nossa, é uma pasta. Nossa, é muito pastoso. Não, você é burro, cara. Mas está difícil de tirar uma tinta muito grossa. Vou colocar até... Vou colocar quatro copinhos desse, para dar dois. Só estou conseguindo encher a metade do copo. Todo pintor ruim, você pinta mais você do que a parede. Então, eu vou pegar com outro copo, porque se eu sujar o balde da minha mulher, ela me mata. Vou colocar os outros. Vou tentar lavar aqui. Vou colocar mais ou menos dois copos. Então, um copo é metade. 3 vezes 3 dá 14. Você tirou um, ficou quatro. Agora vou misturar aqui. Tinta e água. Eu espero que seja baseado Porque se não for também eu nem li Que animal, né O cara pega e vai fazer um negócio Nem li o negócio direito Fazer como se fosse expert 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 Então é isso, se você gostou desse vídeo Não deixe de curtir e compartilhar Se inscreve no canal para acompanhar Essa reforma Eu deixo aquele forte abraço, até o próximo vídeo E tchau